CID GUETO Alô galera dos paredões, isso é CID GUETO viu Alô Loury Produções, foi o empresário Que que é isso hein? Alisão CDs Chegou o fim de semana, vou pegar meu paredão Vou descer pro memel, ver elas descer no chão Chegou o fim de semana, vou pegar meu paredão Vou descer pro memel, ver elas descer no chão E desce, vai no chão, e desce, vai no chão Desce, vai no chão, na frente do paredão Desce, vai no chão, desce, vai no chão E desce, vai no chão, na frente do paredão E desce, vai no chão, e desce, vai no chão Desce e vê, e na frente do paredão E desce e vai no chão, desce e vai no chão Desce e vai no chão, na frente do paredão Desce e vai no chão Isso é Sidguito, filha Alô galera dos paredões, tamo junto hein Sidguito Chega o fim de semana, vou pegar meu paredão Vou descer pro memel, ver elas descer no chão Chegou o fim de semana, vou pegar meu paredão Vou descer pro memel, ver elas descer no chão E desce e vai no chão, desce e vai no chão Alô DJ Produções, estourado E desce e vai no chão Desce e vai no chão, e desce e vai no chão Na frente do paredão Desce e vai no chão, desce e vai Desce e vê, desce novinha E desce e vai no chão Desce e vai no chão, e desce e vai no chão Na frente do paredão E desce e vê Que que é isso? Alô Lourinho Produções, tamo junto Pudê, desce e vai no chão, desce e vai no chão Da junto-vos aga, super chão, desce e vai no chão Música